Pus-me a pesquisar um bocadinho, entendi ler um pouco mais sobre os movimentos de libertação. E incrivelmente no Wikipedia, o movimento de libertação só apareceu em PLA. Sério? Ah, sério? Sim, só apareceu em PLA. Mas você é de wikipedia.a.o, por favor. Já ouviste falar do Partido Comunista Angolano? PCA, eu conheço vários. E como é que ela aparece na Tuga? Porque as primeiras imagens que nós temos do Agostinho Neto é na Tuga. Não foi bolsa do Inap. Militante tem partido, militar tem bandeira. Nem que seja de um partido. Agora vamos discutir a direita e a esquerda. Sim. Vamos discutir a direita e a esquerda. É do centro. A esquerda. A esquerda. Ok? Se nós partimos do princípio que a nossa sociedade tem homossexuais, e tem, e se nós partimos do princípio que os deputados estão na Assembleia a representar os angolanos, então nós temos partido do princípio que tem deputados que levam no ****. Vamos à luta! para ficar programa, desesperar o mambo da cabeça numa cacete. Chega já, tira já! A beleza me demora muito. Ok, bem-vindo, 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 tudo bem? Não, estou firme, como é? Boa noite, boa noite. É para o teu sentido, hoje a tua mão está um pouco para baixo, mas não é impressão minha. É impressão tua, até me dizer já há dois segundos de entrar que eu era sociólogo mal disposto. Então aqui também já estou e ah, foda-se, caralho, mais um dia, ô caralho, foda-se. Não, mas sabe o quê, meu? O que é que foi? Diz lá. Não, antes de... vou ter que mandar para aqui. Eu hoje pus-me a pesquisar um bocadinho para entender e ler um pouco mais sobre os movimentos de libertação. E incrivelmente no Wikipedia, o movimento de libertação só apareceu em PELA. Sério! Ah, sério! Sim, só apareceu em PELA. Mas fizeste Wikipedia.AO, provavelmente. Não! Porque o Wikipedia já não é um bom site. Já depois, sim. Eu tinha que escolher um mambo mesmo assim para... É duvidoso, né? Não, mas fez muito sentido. Olha, fez muito sentido porque eu encontrei dados muito fiches que muito pouco se fala. Ok. E eu entendi que até podia ser fiche restringir a conversa toda só mesmo sobre o MPLA. Vamos lá. E a... Vê. Está aqui. Primeiro mambo. Eu fiz print screen. Caraca. Já ouviu-te falar do Partido Comunista Angolano? PCA. Eu conheço vários. Conheço vários. Não só não tem ouro. Mas olha, aqui aparece assim. O Partido Comunista Angolano foi um partido político criado em Luanda em 12 de novembro de 1955. 55. Uau. Antes da experiência. Agora veja para te cuiar. Agrupando inicialmente destacadas figuras do nacionalismo angolano como Viriato da Cruz. Ok. E Lídio Machado. Ok. Mário Antônio e Antônio Jacinto. E Lídio Machado que foi aquele cota que nós descobrimos depois do Zé Eduardo morrer que tinha sido um dos fundadores do MPLA. Do MPLA. Um pula. Começa aqui. Ah, mentira. O MPLA começa aqui. No Partido Comunista. Comunista e mais outros mambos. Ok. Agora tá aí. Agora vai, vai. E logo em seguida. Uhum. Lúcio. Essas são meus nomes, né? E aqui. E logo em seguida. Lúcio Lara. Mário Pinto de Andrade. E Joaquim Pinto de Andrade. Ok. E aí. Então o MPLA começa antes de... Começa depois de começar. Começa tipo com quatro ou três movimentos. Ou seja, aquela merda já estava pronta para dar merda. Era uma cena que não foi tipo, vamos sentar e vamos fazer o MPLA. Não. Eu estou a fazer aqui o MPLA. Você está a fazer o MPLA. Você está a fazer. Juntaram. Ok. E depois. Com o apoio do Partido Comunista Português. Ok. Os seus principais líderes foram os irmãos Mário Pinto de Andrade e Joaquim Pinto de Andrade. Ok. Então peraí. Vamos devagar. Principalmente para as pessoas lá em casa. É mentira. É mesmo para nós. Então peraí só. E onde é que... É no primeiro... É no PCA ou é no MPLA que surge o Savimbi? Porque nós vimos recentemente que o Savimbi também fazia parte do... A Savimbi também fez parte. E ela fez parte. Agora... Não. Agora para te cunhar mais. Sabe você estou com quem? Com a mão de cabra. Vamos ver. Ah. Pelo menos não foi a mão invisível. Porra. Pelo menos não foi a mão invisível. Vê. Eu não sei onde é que o Savimbi entra. Em que momento? Mas a formação do MPLA tem mesmo base... Tem na sua base bué de outros movimentos ainda? Sim. Claro. E há? Não. Mas isso é assim... Assim rápido do que eu me lembro. Havia a própria tendência dos movimentos para... Movimentos de libertação. Porque... Sim. Naquela altura havia as colônias. Havia depois a tendência para a independência. E nós naturalmente como só copiamos. Vimos ali fora. É pá. Temos que fazer aqui também. Já. E agora a cena chata é que... Repara que quando se fala em movimento de libertação. Só falam já MPLA Unita e FNLA. FNLA Unita. Mas não. Exatamente. Tinha mais. Agora... Isso não parou aí. Em dezembro de 56... Uh... Esse movimento, né? O PCA. PCA. Foi em 55. Uhum. Não está a falar só para eles. Eu vou falar também para vocês. Foi em 55. E a moça da... É cultura. É cultura. Como é? Está tudo difícil, família? Boa noite aí, mano. Good. Bem-vindos. 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 Chegaram tarde. Vocês primeiro nos fizeram sentir mal. Nós começamos o show às 19 horas. Não, mas é preciso o relógio. Ah, não tem relógio. O chefe vai ter um relógio só caro. Não funciona. É verdade. É um mambo do bungle sem bang, né? Só para não ficar chateado. Agora, em dezembro de 56... Ok. Juntas ao partido... O PCA. PCA. Juntas ao Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola. O PLUA. PLUA. Já ouvi falar. O PLUA. Para, então, assim, formar o Movimento Popular de Libertação de Angola. Em PELA. Ok. É, portanto, normalmente o PCA tem o seu PCE. Sim. E juntos são o Conselho de Administração. Ia. Ok. E do PLUA. Então, essa mania, essa mania das grandezas já vem de antes de ser independente. Ia. Boa. Agora, agora, a VEDO PLUA. Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola. Foi um partido político angolano. Esse já não foi o Movimento. Foi um partido. Foi partido político fundado em 1 de março de 53. Quer dizer, ele existe antes do PCA. Opa. Ia. Agora, para Ticuia Mais, chefiado por quem? Por Viriato da Cruz. Ou seja, o primeiro partido, que não era movimento, o primeiro partido, antes do Partido Comunista Angolano, foi liderado pelo Viriato da Cruz, que também foi o fundador do PCA. Ok. Ele rochou um, rochou outro. E no MPLA, como é que ele também, a história dele não foi assim, tipo, o AES o maior, né? Por santo, ele é o rocha. Ele era o Papi Chulo antes do Papi Chulo. Não fala mais assim. Ele já chorou. Como então, você? Não, atenção. Não, o Papi Chulo já chorou. Eu até não gosto de falar do Papi Chulo. Não vou te mentir. Não, mas a... Ele foi injustiçado um bocadinho. Espera só. Vocês passam a vida toda a dizer que eu sou uma merda. Ninguém diz nada. O Papi Chulo, que inclusivamente é talentoso, dança mais que vocês todos e sustenta a família dele. As pessoas gozam e a... Não, a diferença entre o Papi Chulo e você é que o do Papi Chulo é mentira. Você é verdade. Mais uma razão para ele não ficar fodido. Ah, se calhar, ia. Falta de escola? Se calhar. Não, mas o problema é que a mãe dele sempre dizia um mambo e aquilo. Quando acontece, ele pensa na mãe dele e ele chora. Ok. Não, é piada podre, piada podre, piada podre. Se fosse com o Fábio, já teria mais sentido, né? Porque o Fábio que chorou assim com o mambo e assim. Porra, chorar é tirar óculos, velho. Esse é um acendo. Uau! Normalmente nos óbitos aí, vocês choram com óculos, não? Ah, não era óbito, né? Dizê pra vocês. Vê o vídeo. Primeira minha, vê o vídeo. Ele ia tatuar. E aí, ele ia tatuar. Eu, quando vi a parte do tatuar, eu pensei, porra, Fábio mesmo, tatua essa merda. Amanhã, Dizê te deixa. Vai na refriango. Tá aqui, Vê o vídeo. Água tônica durante quatro anos. Quatro anos ou quatro milhões. É pronto. Ele, né, chefiou o... Agora ele vai falar do Viriato. Viriato. Voltamos ao Viriato. Voltamos ao Viriato. Viriato. Viriato, porque Viriato sabia das vogais. Já. Ele e... E era branco. O Viriato era branco. Era branco. E o Ilídio também, né? Sim. É. Por isso é que tu dizes que o MPLA é o partido dos mulatos. Sim. Ok. Passava a guardar os interesses do pessoal que já estava aqui, os avós. Ou seja, o MPLA é a continuação do colono? Em certa medida, sim. Nice. Pela lógica, sim. É. Continua. Só que tinham que agregar alguns pretos para não falarem... Para serem aceitos, né? Ok. Nós já falamos disso aqui. Sim. Não tem registro, por exemplo, de Agostinho Neto jovem como militante. Mas militante como se o partido fizeram depois? A questão é essa. Ele era do partido do Viriato. Ele nasceu em 1922. Espera só. Quer dizer que em 55 ele já tinha mais de 20 anos. Exatamente. E nessa altura provavelmente estava em Portugal a estudar. Porque os Betinhos normalmente vão para a Turga. Mas ele não era Betinho? A mãe dele é de colo e bengo. Ele era um arrebentado que estava aqui. E como é que ela aparece na Turga? Porque as primeiras imagens que nós temos do Agostinho Neto é na Turga. Quer dizer, os outros... E naquela altura, pelo menos, as bolsas não falhavam. As bolsas não falhavam. Não, espera aí. Espera aí. Espera aí. E na bolsa teve a mulher, caramba. Espera aí. Oh, leva dois. Ele chefiou o Plua com um outro que se chamava Matias Migueis. 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 Também não é... Aliás... Era um gajo que tem nome plural. Tem a impressão que, inclusivamente, falou-se desse Matias recentemente. Não nos goza até vez. Portanto... Matias Migueis. Já. Foi o Plua. Foi o primeiro partido angolano... Plua. ...a reivindicar a independência face a Portugal. Ok. Foi o primeiro partido. E partindo do princípio que os outros partidos não eram partidos, eram movimentos. Foi o único partido que reivindicou a... Porque a FNLA também... A FNLA assume-se como Frente Nacional de Libertação de Angola. É isso. Penso que é isso. Mas veio também de um outro movimento anterior que era a UPA. UPA. É lá. Lembra? Upa lá lá. Sim. Upa lá lá. Mas essa aqui, pelo que está aqui a dizer, era isso. Reivindicou. E em dezembro de 56, junta-se ao PCA para formar o Movimento Popular de Libertação da Angola. O Conselho da Administração. Sim. Agora, o Plua. Será que foi... Podemos descobrir, não sei se nas tuas investigações percebeste, se foi o Plua que teve a ideia do Angosat. Porque é Plua... Palua, né? Tipo, Palua. Não, esses aqui já são uns gajos que andam há muito tempo a tentar erradicar o paludismo intelectual. Ok. A malária, nesse caso. A malária, sim. As pessoas mais básicas lá em casa. Já. Não, epá. Achei isso muito interessante. E me pergunto se... Se ensinam isso na história, na escola. Pelo menos do pessoal do MPLA. Porque um dia cantei aqui o hino do MPLA e o pessoal ficou mal aí. Ninguém sabia, já. Ninguém sabia. Como é que esse hino ia aparecer? Mas mesmo o people lá dentro. Mesmo o people lá dentro não sabe. Não sabe o hino do MPLA. Assim tu achas, imagina que tu vais... Não sei lá. Imagina que tu és... Se o hino do MPLA, desculpa-me só. Sem problema nenhum. Hoje em dia, hoje em dia, todo mundo tem... Hoje em dia, todo mundo tem vergonha. De dizer... É tipo, pergunta só se alguém vê pornografia. Ninguém. Ninguém, sim. A indústria milionária, ninguém vê. É tipo o MPLA. Ganha sempre com a maioria absurda. Nunca votei lá. Não vos entendo. Não vos entendo. Dedo podre. Deve ser com a mão invisível. Mas olha, é porque faz-me imensa confusão esse cenário. Agora, eu acho que mais do que essa história, antes da história, nós temos que começar a investigar, é para ver se o pessoal, quando é recrutado, imagina, raramente tu tens alguém do MPLA que vai para a Unita. Mas tens boa gente, principalmente ano de eleições, que se é da Unita e vai para a MPLA, temos que tentar perceber, com essa malta, se quando entras no MPLA, se há algum ritual. Inclusive, ler os estatutos. Nossa, a droga é muito forte, então não dá. No sentido de perceber, se tu consegues perceber o enquadramento, o que é que é esperado de ti, enquanto militante, estás a perceber? Não, olha, falaste a palavra certa. O problema é exatamente a militância. Ok. O problema é a militância. Eu acho que hoje, hoje, por hoje, o ser, é mais fácil, eu prefiro ser militar do que ser militante. Prefiro ser militar do que ser militante. Deixa não ver a diferença. Achei bonito, mas não sei a diferença. Militar é militar. Então, militante é uma D que milita num partido. Militar é uma D da guerra, é uma D que está pronto para defender. Tudo e mais alguma coisa. Militante tem partido. Militar tem bandeira. Nem que seja de um partido. Só porque é parecida com a do partido. Ela também. Olha, está aqui. Olha, militar. Militar. Militar que diz respeito à tropa ou à guerra. Pessoa que faz parte das forças armadas, no exército, marinho ou força aérea. Como membro dos seus quadros permanentes, como praça ou como graduado miliciano. É um soldado militar. Portanto, é preciso ir da graduação. E há militares que não são graduados desde que começou. Agora, tem outra visão de militar também, que é servir no exército. Combater. É verbo, né? Combater. Pugnar. Tomar parte ativa na defesa de um partido, de uma causa. Ali é o tal militante. Já o primeiro militante. Ah, já está falando de militar o verbo. Não militar a pessoa. Verbo militar. E não militar adjetivo, né? Ok, ok, ok. Vai. Agora, militante. Militante. Que milita. Que toma parte ativa na defesa de um partido ou de uma causa. Eu nem quero esticar muito. Ok. O problema está na militância. Esse mambo é que cega. Ok. Porque o people fica já tipo... O militante é chato, meu. O militante é chato. Não interessa ser de que partido. Você, por exemplo, é um grande chato, tia. Eu sei. Você é um grande chato. E eu sou militante. Yeah. Do stand-up comedy. De Angola. Estava estragada. Não, porque não é do stand-up. Você em tudo faz piada. É do humor. Eu defendo. Eu defendo o humor. Yeah. Yeah. Você é militante do humor, meu. Yeah, yeah, yeah. E você faz humor até o momento que as pessoas não querem. Por isso é que tem que, às vezes, te engolir. E talvez, tipo... Yeah, yeah, yeah. Mas que tal? O proteiro é o Tiago. É isso. Sabe como é que o Tiago é. É. Mas no coração, merda. Estamos a tentar falar sério. É engraçado. É engraçado que tu falas isso. As entrevistas contigo são assim. É engraçado que tu digas isso. Porque tens toda a razão. É tipo, em Belá. São chatos. É mesmo a merda. São chatos. E nós não conseguimos ainda ver a chatice também da malta da UNITA e da FN lá. Porque eles não estão ainda numa posição confortável. Nem precisam estar no poder. Yeah. Ainda não estão numa posição confortável em que todos combatem ou andam em pé da igualdade. Mas tu já consegues ver que os militantes da UNITA também são insuportáveis? Qualquer militante é chato. Porque basta tu fazeres uma piada do Adalberto. Yeah. E eles veem tudo. Ei, ei, socorro, socorro. Até parece que não perdeu. Não sei quantos anos. Nunca, nunca percebi. Um ganho que está constantemente a perder. Mas, peraí, é injusto, é injusto. Bajú, Bajú. Não é Bajú. És incompetente. Ganha uma merda, porra. Qual é o problema? Sim. Foda-se. Yeah. Yeah. Eu estou do militante que comecei a ser chato. Eu começo a pensar que se calhar eu sou. Vê só a militância, por exemplo, do feminismo. Ok. É chato. É chata. É chata. É chata. Ouve, ouve. Deixa, deixa, deixa. Deixa aprofundar. Deixa aprofundar. Deixa aprofundar. Em Portugal. Sim. A notícia é recente. Sim. A Miss Portugal é transexual. E vai concorrer para a Miss Universo. Na minha cabeça, puto. Na minha cabeça. E você quando fala na minha cabeça, tipo, ali, Barça já. Está subindo. Na minha cabeça. Você é boa. Você é boa. Também é boa. Não. Não. Você é boa. Estou falando de boa. Estou falando de boa. Pare. Dredd. Eu não vou. É assim. Eu não me conheço por ser preconceituoso. Mas eu sempre defendi que, por exemplo, e nós falamos sobre isso no desporto, as mulheres competem com as mulheres, os homens com os homens e os transexuais com os transexuais. Essa é a minha opinião. Ok. Portanto, a nível de Miss, eu acho que também deviam fazer um mambo para os transexuais. E não um mambo em que, de repente, as mulheres... Porque é mesmo das mulheres. Não é tipo uma mulher que mudou de sexo e agora está a ganhar Mister. Não sei se dá para perceber, Dredd. Sabes como é que se chamaria um concurso de Miss com o pessoal transexual? Deixa-me eu pensar. Miss. Transmissão. Transmiss. Transmissão. Transmiss. Transmiss. Ou então Miss Something. Mas transmiss. Transmiss é uma coisa. Não é boa piada. Não, não é boa piada. Não, assim, aproveitem para rir porque esse homem ainda não chegou na banda. Porque vai chegar o momento em que nem na banda nós vamos poder falar sobre isso. Mas aí está o problema. Estão a ver? Eu vou te dizer uma cena. Eu falei que são chatos e eu senti aqui a reação de alguém na parte do público. Tipo, não. Nós podemos estar a dizer a verdade e ainda assim ser chatos. Ok? Aliás, nós somos militantes nesse sentido. Quando para cada coisa tu achas que há sempre uma intenção por trás. Ninguém pode... Então, ok? Mas no fim do dia, se deres conta, toda a militância que houve não conseguiu acabar definitivamente com nada. Toda a militância. Vamos lá. Já houve combate à guerra. Guerra acabou no mundo. Não acabou. Ok? Tu tiveste... Tudo sempre está lá. Não sei se me faço entender. Conseguem perceber a minha linha de raciocínio? Eu ia te dizer agora que tu tiveste militância para acabar com a colonização. Mas ela não acabou. Tens razão. Tens razão. Nada acaba. Aqui na Terra nada acaba. Isso é fractal, mano. Isso é... Não sei se conhece o conceito de fractal. Não. Eu também não. Oh, porra. Pensei que as matiras já amam a mesma coisa. Burro. Não, só para ter certeza. Aqui é só para certificar, para não errar nos significados. Eu tenho noção do que é fractal. Mas eu tenho conceito. Ah, tens o conceito. É conceito. Eu preciso de uma definição, né? É, é. Mas o conceito posso dizer que é... Eu fiquei com a parte do fractal, eu percebi fetal. Que é aquela posição do feto, mas não tem nada a ver. Aí apareceu até uma foto que parecia a do Archer a dormir numa posição fetal. Viste? Viste? Como é que é possível? Como é que é possível? Não, mas não era o Archer Mangueira. O telefone não ter ficado sem bateria naquele momento de dread. Viste aquela... Pô, vocês viram? Vocês não viram? Porra, vocês não têm dados. Então, eu estava a dizer. Como é que é possível, meu? Ah, mas vocês não viram? Não viram. Apareceu uma foto, tipo, num hotel ou num sítio qualquer, mas eu sei que na cama, de um pai, um pai. Bué parecido com Archer Mangueira. É. Mas assim, todo nu a dormir, parece uma criança, assim, tipo... Não, aquilo é... Desconsolado e tal. Aquilo é solo danjinho. Aquilo é solo danjinho. Giro bué fractal. Fractal. Olha, aqui aparece. Matemática. Forma geométrica complexa, de aspecto fragmentado, que pode ser subdividida indefinidamente em elementos que parecem cópias reduzidas do todo. Não dá muito para entender, né? Não, mas se fizesse... Eu posso dar exemplo para vocês terem uma noção. Nós conhecemos as formas. Sim. Tipo, quadrado, triângulo, retângulo e blá, 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 blá. Mas... Eu acho que já sei o que estás a falar. Estás a ver? Há vidros. Vidros. Sim. Que tu dás, assim, um toque. E ele não parte. Mas fica todo ele desfragmentado. A forma científica que se encontrou para classificar aquela imagem é fractal. Inclusivemente, eu acho que chama-se vidro fractal. Tem... Ok. É exatamente isso. Não sei. Não, não, é possível, né? Estava sem com muita força. Não, eu estava levando isso a sério. Estava levando isso a sério. Mas olha, a fractal vai para além disto. E ela é considerada mesmo por muitos pensadores como o átomo do infinito. Ok. Sim. Se vira muito bem, tudo aqui na Terra é repetido. E vamos ver como é que as plantas, como é que as folhas, por exemplo, abrem, não é? Ela vai pequenininha e tal, vai se abrindo, e depois ali onde saiu, sai mais outra folha. É isso. Ok. Também isso é considerado fractal. Portanto, aquelas imagens que às vezes nos causam, nos causam, vai lá, algum enjoo, que colocam muito nos fundos, nas telas, nos espetáculos, aquilo de mamba-bazar, mamboeira, aquilo é fractal também. Ok. Então, eu utilizei esse conceito para mostrar a minha visão de como é que as coisas aqui estão na Terra. É fractal, mano. Eu posso até dizer que, olha, nós devemos falar com respeito e tudo mais, mas não quer dizer que não vai haver pessoas a falarem com desrespeito. Isso não vai acabar. Ok. Ok. Percebo-te feitamente. E é aqui onde eu acho que a militância é chata, porque muitas vezes, quer dizer, descura-se disso e pensa que quer resolver o mundo. E ninguém vai resolver o mundo. É, senão não vai bazar para uma direção qualquer. Você que tem que encontrar uma posição de conforto para ti, para os teus, e que essa tua posição de conforto não prejudique os outros. Mas estás ali na tua, a viver. Por isso é que é muito importante encontrar o propósito, tipo, o que é que me torna, o que é que faz sentido a minha presença nessa viagem que se chama a vida. Ok. Não, não curto esse mambo, curto esse mambo. Não, eu vou aderir isso, vou ser isso. Qual é o teu propósito? Olha, é das coisas mais difíceis de se encontrar. E normalmente, aqueles, os gurus, eles dizem que a resposta disso está na infância. Aquela cena que você fazia sem esforço, que tinhas boi de amor a fazer. É a tua cena. E às vezes, és adulto, mas a tua mente anda sempre a te puxar para ali e às vezes é aquilo que você nasceu para ser. E a única coisa que eu consigo identificar é eu a fazer boi de coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu já ando a viver. O que? O meu propósito, tá vendo? Eu acho que eu não sou um gajo que quer ser o maior humorista da Angola, eu quero ser um gajo que quer fazer o que lhe apetece. Nice. Eu acho que eu sou isso. Estou contigo. Obrigado, já, é isso, já. Acho que é isso. Isso é mais do que a maior parte das pessoas que nós conhecemos, porque a maior parte das pessoas só vive. Ou não tem tempo para pensar por dentro, para fazer a introspeção. Ok, boa, boa. De repente você vai ficar melancólico? Não, não. Até a moça já bocejou e tu disse, ah, troca, já sabe? É que não é disso que eu quero falar. Não, não, está tudo bem, né? Está tranquilo. Ok, então vamos continuar a falar. Mas tem pipocas aí, pessoal, tem pipocas, já. É por minha conta, no fim é só pagar, já. Tem pipocas aí. Regio Oriente aí, o que é? Tem pipocas, a senhora não pode ficar sem pipocas, não é? Eu faço questão que a senhora come uma pipoca. Dá só o toque ali, por favor, produção, produção. Ah, mas é um pouco disso, estás a ver? É um pouco disso. Voltamos à militância, não é? Voltamos à militância. Eu acho que... Há uma cena que você fala que é... Os movimentos de libertação... Já esqueci até o que... A ideia era um pouco... Foram feitos, foram pensados para a independência. Não foram pensados para o desenvolvimento. Mas isso é, isso não há ninguém que consiga discutir connosco ou... Porque é só os estatutos. Os estatutos dessa malta é tudo a pensar na independência. Eles não evoluíram. Por isso é que eu sou adepto de que todos os partidos que nós conhecemos atualmente não, 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 já não se servem. E não nos servem. Neste momento não tem como, porque não há um partido que pense século XXI. Tu tens partido que a base ainda está a atingir o poder e ficar lá a fazer, seja lá o que for, inclusivamente, vos prometi 500 mil. É importante, na minha perspectiva, que se nós estamos no século XXI e hoje nós temos o digital, nós estamos... Nós temos... Provavelmente 60% da população tem menos de 30 anos. E provavelmente 80% das pessoas que definem o que essa população de menos de 30 anos vai fazer nos próximos anos, tem acima dos 60. Na minha perspectiva, falando de pessoas que tiveram na guerra, não tiveram a estudar, tiveram na guerra, é muito perigoso. Tu não olhas para as tuas necessidades, tu não olhas para as necessidades das pessoas que estão aqui à tua volta. Inclusivamente, isso é que... Eu acho que é aqui que essa malta me perde. Inclusivamente, não olham para casa, não olham para dentro do seio. Porque depois tu vês os filhos dos marimbondos e assim, essa merda está toda fodida, puto. É tipo os pais, mas pior. Porque os pais ainda tiveram a justificação que estavam na guerra, não tínhamos tempo. Esses putos foram para a Inglaterra, foram para o State. Não sabem falar uma puta do inglês. Mas lá tinha skate, mano. Lá tinha... Eu percebo e, porra, definitivamente. Mas chega um momento em que há uma mudança de geração. E o que tu estás a ver da próxima geração, das duas uma, ou não aproveitaram as oportunidades, ou não lhes foram dadas as oportunidades. Porque lá está, como tu tens uma DEC com mais de 60 anos, tu tens muito uma DEC... Dread, fica aí, puto, não, todo dia vai chegar, todo dia vai... Calma, calma, puto. Não, é por causa do cumbu. Eu sei. E essa é a questão dos valores, estamos a ver? E agora o problema é... Vicaste, roubaste o bode do cumbu. Estás a fazer o que com isso? Estás a morrer, filha da puta. Estás a morrer. Mandaste o dinheiro para fora. Mandaste o dinheiro para fora. A Europa vai ficar com essa merda toda. E nós continuamos sem casas, sem... É padre, eu vou... Não... Já... Fazer uma piada, mas... Detox, detox, detox. Detox, detox. Ei, meu, Dread... Não consigo, não consigo, não consigo. Mas uma coisa que é garantida é que te dizer para vocês. Já, para nós é que te dizer. Minha, minha, meu, o Vich. Porra, puto. Olha aqui uma cena. Olha aqui uma cena que também fala-se pouco. E já, né? Vamos embora. Temos falado para... Não sei se vocês leram o panfleto, né? Viram o panfleto. Nós temos... Vamos falar dos partidos políticos versus movimentos de libertação. Movimentos de libertação, né? Versus, né? Partidos políticos. Mas... Por causa de uma investigação que acabamos fazendo hoje sem querer. Não, por favor. Então ficamos boiando em pelar, estás a ver? Ficamos boiando em pelar mesmo. É. Olha aqui. Movimento Popular de Libertação da Angola. É um partido político angolano orientado no espectro de centro-esquerda à esquerda. Que governa o país desde sua independência de Portugal em 1975. Essa parte ainda não está mais. Era para ter-se mais aí no espectro de centro-esquerda à esquerda. Centro-esquerda à esquerda. Foda-se. Quer dizer... É que ainda precisa ser uma esquerda. Mas o centro-esquerda já não é na esquerda. Agora não é na esquerda. Espera, espera. Não. É o centro-esquerda mais a esquerda. Sim. Mas espera-se. O centro-esquerda não tem nada a ver com o comunismo. Não é? Parece que tem. Ah, é? Parece que tem. Então... Por incrível que pareça... Mas a direita... A UNIT é que é o partido que desde o início se assumiu como tipo de direita. Ok. Isso poucos falam. Agora vamos discutir a direita e a esquerda. Sim. Vamos discutir... Mas não é nem da direita, nem da esquerda. É do centro... A esquerda... A esquerda. Ok. O Bungler começou antes de começar. Eu acho que é uma forma que... É pá, porque também... Em ciências políticas é que se fala isso com propriedade, né? Eu também não tenho muito domínio. Mas parece que os partidos de esquerda são aqueles que se preocupam mais com as minorias. Socialistas. São os socialistas. Sim, é que vão muito para essa direção. Ok. E os partidos de direita... Quando tu fala as minorias é o povo. Não! É o povo mais favorecido. Sim. É o povo. É o povo. Aqui sim. Aqui é o povo. Aqui é o povo. Sim. E os de direita é que vão muito para... Os empresários. Capitalismo. Ok. Sei lá o quê. Ah, por ali. Ah, é? Sim. Olha, nem é cedo nem é tarde. Próximo mês, a 11 de novembro, temos que tirar um episódio para falar da independência. Só da independência. Independência. Só para discutirmos aquela madrugada. Eu acho que sim. Mas vai. A madrugada. Direita à esquerda. Direita à esquerda. E no caso do MPLA, põe-se ali na centro-esquerda. Eu acho que nem centro-esquerda nem... Põe-se a jeito. Põe-se a jeito. Põe-se a jeito. Sabe por quê? Porque ele primeiro assumia-se como socialista e os da malta dos Estados Unidos. Imperialismo. Até falou de imperialistas. Nós tínhamos grandes músicos a cantar contra os imperialistas. É, imperialismo. Vamos, bem-de-á. Não no mundo. Arthur Nunes. Exatamente. Que era pula. Que era mulato. Era já. Era você. Era você. Porque agora também começamos a contabilizar os pulas. Porque a Chisa disse que ele só parte pulas, então... Ok. Ok. Não ouviste o áudio? Não. Não, ela disse que... Não, para não te dizer, eu tenho uma remessa. Como é que... Para negociar. Ela disse, ela disse, mas ela só parte brancos. Agora, Bel, depois tiveram que adaptar-se e entrou-se para aquela cena de... Como é? Economia de mercado. Ok. Aí é onde começou mesmo já a cena em que nem é socialista, nem é capitalista. É a economia de mercado. É por seu jeito. E o que é que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Economia de mercado. Olha, é o que há. Isso parece que é um sistema que existiu mesmo. Não foi uma coisa inventada por esse. É um sistema que existiu. Sim, sim. Mas eu basei assim em quê? Porque nós copiamos... Eu não tenho muita propriedade a falar desse jeito. Orlando, nós de copiar, nós copiamos bem. Agora, a execução. E na escola. Está tirado quanto? Porque é ali onde começa realmente a cena. E depois vem aquele pessoal que ainda adentro. Porque eu acho que ali também é onde fatigou um pouco. Epá, começa mesmo já com o Agostinho Neto a bondar os bradas dele todos, né? Pronto. Aí começa, né? Estás a falar do 27 de maio. Já, 27 de maio, as cabeças pensantes rolaram e tal. Mas o Agostinho Neto não era pensador também? Sim, mas era um pensador negro. Ok. Mas o Nito Alves era um pensador negro. Não, mas o Nito Alves não pensou em bondar os outros. Estás a entender? Ia. Ia. Porque tem até, inclusivamente, a notícia que sai no jornal, a informação que o presidente dá naquele dia. Diz, olha, onde os encontraram, mate-os mesmo já lá. Estás a entender? Não estou a ver, nada mais. Mas tu estás a dizer que o MPLA controla o jornal desde aquela altura? Diga, diga. O MPLA controla o jornal da Angola desde aquela altura? Não, o jornal da Angola, todos esses sistemas de rádio e, sei lá, comunicação, começaram com o partido. Não, o jornal da Angola não existia no tempo do Colono. Tem que existir. Eles fizeram agora 300 anos, ok? Nós só temos 50. Então como é que justificas também a Cuca? E a TAG? Já pensaste na TAG? A TAG fez 75 anos em Portugal, mas fez 75 anos, ok? 75 anos. Nós temos quantos anos de independência? Não sabem. Nós... Estás a perceber? Há coisas que existiam mesmo antes de existir. Sim, claro. Essa cena de seguros, a empresa de seguros. A ENSA. A ENSA já existe também, essa independência. Então nós estamos a falar que existe... A fidelidade. A fidelidade. A fidelidade provavelmente exista antes da ENSA. Ok. Mas fidelidade era portuguesa. Quase todos esses eram portugueses que estavam lá mexendo. Oh, já, tens razão, tens razão, tens razão. Mas a ENSA foi pensada para a Angola. A fidelidade era portuguesa mesmo. Ok. Eu acho que é isso. Porque nós da fidelidade esquece. Mas agora, a cena começa já ali. E depois, quando vem para a economia de mercado, né? Que é... Eu acho... Estou aqui a tentar... Eu acho que foi a partir dali onde tentou-se enriquecer um pessoal para começar realmente a ter empresários angolanos com massa. Talvez. Eu lembro dessa altura. Porque a economia de mercado já não foi com o Agostinho Neto. Não, não, não. Provavelmente já terá sido com o Zé Eduardo. Não, não. Definitivamente. Aliás, eu acho que o tempo do Agostinho Neto foi muito económico. E portanto, não teve... Mas o Zé Eduardo, eu penso que foi nessa altura que ele começou a dar massa a uns pipos para ver se enriqueciam. E a ele também, nesse olhar. Sim, mas começou a dar massa a uns pipos para ver se enriqueciam. Como é que tu achas que isso ocorreu? Eu acho que ocorreu bem. A Isabel começou com ovos, mesmo. Ok. E hoje é tiktoker. Sim. Funcionou. Você veio dos ovos até o tiktok. Você é pessoa. Se bem que a distância... Mas também a distância dos ovos para o tiktok também não é muito longa, mano. Eu acho que ela deu mais em volta, mano. E criar o Niteli aí bem longe para depois acabar mais no tiktok. Mas para ter essa outra conversa. Mas eu acho que é ali aonde depois começou a criar os tigres, os lobos, as hienas... À volta. Em volta. Estás a ver. Porque eu ainda me lembro que, por exemplo, 95, eu estudei no Canini. Eu também. Porra, você era meu colega mesmo. Não, é possível. É possível. Foi no ano em que entraram em greve, depois eu tive que ir para Portugal. Parece que é isso. Olha, nem mais. Foi mesmo nessa altura. Eu estudava no Canini e eu fazia a quinta classe. É quinta. O que eu tive que recuperar novamente. Porque os professores estavam em greve e continuam até hoje. É incrível, né? Não, é uma cultura, né? Ok. E já havia segregação naquele tempo. Ok. Já vi. Você estudou em que sala? Vou te mostrar que você estudou. Vou te dizer. Você estudou entre a sala 1 e sala 5. No Canini? Sim. Já não te lembras, né? Eu estudei assim. Aqui é o Canini. Aqui é a entrada. Andas, 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 andas. Depois cruvas à direita. Calma, calma, calma. Eu lembro disso porque... Você fala aqui o Canini e aqui a entrada fica muito complicada. Entrei no Canini. A entrada do Canini. Não é na porta dos professores, não. É aquela outra porta aqui, né? Sim, a principal. Dos alunos mesmo. Dos alunos. Sempre em frente. Eu estou a recordar disso porque no último... Eu já estava para chumbar, né? Mas levei uma garrafa de pizangambo. Para o meu professor de matemática. A minha mochila estava rasgada e a garrafa caiu no meio do pátio. E eu a dar uma de que tipo, já, não vi nada. A senhora lá longe da limpeza. É, xé menino! Limpa isso! Eu disse, pô, vou mesmo limpar a minha corrupção. Foi a partir daí que eu aprendi. Eu aprendi, juro. Nunca mais corrompi ninguém. Mais ou menos. Então, e depois sei que depois dali era a direita. Calma. Então será a direita. Entras na escola e depois a direita. Calma. Porque do outro lado, do outro lado era quando os sem maneiras vinham e punham as mamas da professora no quadro. Então era do outro lado. Então não era sem maneiras, era caixão vazio. Era caixão vazio, caixão vazio. Você estava mesmo entre as salas 1 e 5. Ok. Não, mas é possível. Tanto faz entrando... Quem conhece um gola canino vai identificar. Tanto faz entrando pela porta dos professores. A direita sempre é. Ok. E se entrar por outra porta, a primeira entrada passas pelo corredor do diretor e depois vais dar ali e das sempre ali. É possível. Por que é que eu digo isso? É possível porque eu tinha uma tia que era professora lá. E mesmo assim eu ia reprovar. Naquele tempo, talvez o único colégio que existia era o Elisângela Filomena. Onde eu já tinha estudado antes. Era o único colégio. Sem publicidade. Já fiz mesmo. Então estávamos todos lá. Eu, por exemplo, fui o colega do Raiva. Eu fui... Sim, o colega do... Era um gajo gordo, pasta bem grande, cabeça bem pequena. Eu, Raiva. Qual era o gajo mais daquele tempo que era? Ele até usava... Não, nem usava ainda a trança. E ele vivia numa casa que era... Que depois se tornou colégio. Colégio Turma da Mônica. Ok. Ok. Então o que acontecia? Todo o WIC já estava dentro do game daquele mambo. Do combo. Eles... Os filhos estudavam nas escolas públicas. Mas estudavam entre as salas 1 e 8. Oh, e 8. Tanto fossem burros ou ré... É sempre entre 1 e 8. No meu caso... Pobre, desculpa a Deus. Pobre, porque não era bem... Os outros também não eram ainda ricos, ricos, ricos. Não tinham conectos, não tinha conectos. Mas aqueles que não estivessem grandes conectos... Tinhas que ser mesmo muito inteligente... Para entrar lá. Para passares aí. Se não, de resto, estás aí a sala de 28, 15 e... Ok. Mas naquela altura as crianças não ficavam um milhão de crianças fora do ensino escolar, né? Ou já ficavam? Se calhar em Luanda, não. Ok. Agora é só em Luanda, né? Já. Mas por que que eu trouxe essa conversa aqui? Porque já naquele tempo, mesmo sendo puto, eu sentia que há um mambo que não estava a correr fixe. Ok. Eu tinha uma colega aí hoje, bem ágil, é advogada, a Zinze, grande camba. Mas a Zinze, a conversa dela era só o ex da alta, estás a ver? A minha tia é a responsável da OMA. O meu tio, ela estava a ver o X. Estás a ver? Tu sentias mesmo... Tu estavas desenquadrado. E é tipo, qual é a conversa desse pessoal? Ok. E é normal, estás a ver? Mas tu sentias que há festas que começavam a acontecer, eram mambo selecionados. Eu não sei se era onde é que tinha começado, mas ali eu como puto comecei a perceber que, tipo, há mesmo uma divisão nesse mambo. A sério? Se um dia fizeram bullying comigo, eu só percebi que estava sofrendo bullying duas semanas depois. Vem, aquilo era assim, eu chego. Porra, eu era mesmo... Pô, meu bem. Pô, Deus ajudou, meu. Já tem um sapato claro. Eu ia de chinela e sei lá, queimamos duros. Mas eu era barra. Não, eu era mesmo barra. Não, esquece. E nessa idade, 10 anos, eu já falava boia de inglês. Só que eu não tinha emigrado. Nice. E aí. O que que acontece? Também emigraram, voltaram, continuam sem falar. Veio um brada e dá-se o toque na sala. Como é? Aqui tá xeracão. Ei, caraça. E depois olha pra mim. Como é o rio? Você não acha que aqui tá xeracão? Eu não cresci com animais. Portanto, eu não percebia que tem um cheio específico. De calma. Eu tô ali, tipo... E a turma toda. Porque, assim, neste ano, eu tava mesmo numa turma de privilegiados. Ok. E aí eu tava ali, tipo, era só quatro ou cinco, mano. E ia ensinar os gajos todos em certa medida. E aí, mas... Porra, mas não acha-me. Toda pessoa lá concorda. Eu tô assim, mas, porra... E depois chegou uma altura. Eu disse, não, porra, o cheiro tá muito forte, meu. A mina não enxerar. Às vezes aqui é um gajo que brincou com o cão antes de vir aqui. Atingiram mesmo esse nível. Tipo, não, porra, você não. Depois todos viram assim pra mim. Mas como é? E você não brincou com o cão antes de vir aqui? Eu, porra, você mesmo disse, não. E eu não brinquei. E levei aquilo na descontra. Fizeste bem. Não, eu não sentia mesmo o bullying. Que estás a ver? Eu, depois de duas semanas, disse, Chega, calma. A mina aí. Assim como sou eu. Ele estava a me chamar de calma. Ele estava a me chamar. Mas era assim. Eram mesmo os filhos dos. Mesmo os maneiras, sei lá. Os sem maneiras, de verdade, não eram os. Tipo, geto, geto. Não, eram da City, já. Eram da City. Eu me lembro que tinha uns gajos. Era do... Não, não sei se vocês vão se lembrar. Eu vou falar nome. A minha gaja vai ter saudade. Zeca e o Laba. Ok. E eram gêmeos, men. Eles depois estavam... Depois entraram já em cena. Eu não sei como é que estão agora. Espero não estar aqui a quê. Mas chegou uma altura que entraram até já em... Tipo, em Pozo. Ok. Um gajo ouvia falar. Espero que não seja verdade. Não, mas se for Pozo... Mas era mesmo Laba. Começaram lá, mano. Tem uma clínica... Tem uma clínica de alergia contra Pozo. Eu, por acaso, também sou alérgico. Tem uma clínica aqui. Como é Zeca, diabo? Está tudo bem. E eu acho que foi ali, men. Que depois o pessoal... Naquele tempo ainda havia algum controlo. Mas depois os cotas começaram a roubar bué. Perderam o controle. Que depois já perderam o juízo. Eles perderam o controle do roubo deles. Logo não podiam controlar o resto. Sabe qual é o ano que eu senti que essas cotas já não tinham o mesmo juízo mais? 2004 a 2010. De 2004 a 2010. Porque foi mais ou menos o ano em que, de facto, as nossas irmãs começaram a ser corrompidas de verdade. 2004, 2006. Eu sinto que é de 2022 aí, a mais ou menos 2010, é mesmo já o tempo em que as nossas irmãs todas se tornaram influencers, se tornaram empresárias, é tudo aí. É ali. E putas. Não, porque também é assim, não tem problema nenhum, André. É a prostituição, é a prostituição. Mas é a profissão mais antiga do mundo. E de repente nós ficamos aqui e... E putas, qual é o problema? É verdade. E também os homens se tornaram putos, né? Não, tem mesmo uma... Não, para igualar, né, meu? Eu sei que... Está a parecer que estamos a colocar as mulheres numa posição, sei lá, que atenção. Eu comecei dizendo, eu comecei dizendo que é, que para mim foi uma época em que começaram a corromper as nossas irmãs. Eu estou a colocar até as nossas irmãs numa posição que tipo, culpa nem delas, não. É mesmo muito dinheiro só que estão lhe dando. E é engraçado. Eu sei, eu estou a trabalhar mesmo com as reações que a senhora está a me dar, porque eu estou a ficar preocupado. Eu não quero passar uma imagem de que estou... Espera só, tu estás preocupado com a única mulher que está a beber uma birra. Ah, vai-te a foder, pá. Porra, essa mulher encosta mais que tu. Ouve, é assim, vamos ser práticos. Nós temos que... Há César, o que é de César? E as mulheres não vale a pena aqui com... As mulheres estão do melhor que há. É verdade. O país está mal por vossa causa. Orlando, quando tu compras um mambo novo, imagina que tu tivesses dinheiro para comprar um VX. Vá, não tens dinheiro, roubaste o Estado, tens um VX. O VX vais me apresentar a mim ou a uma amboa? Sinceramente, o VX é para mim? Não, mas... Comédia. Nós roubamos este país por vossa causa. E depois eu vou te apresentar o VX, nada enche em mim. Exatamente. Mais, mais, mais que isso, mais que isso. Nós roubamos o país por causa das mulheres. E o que é que acontece? O dinheiro que nós roubamos para oferecer coisas a elas, já é delas. Pior. Grandas estúpidas. E no fim... E pior, deixa concluir, deixa concluir, deixa concluir. Porque é dinheiro do público. Você está levando para o Brasil. É horário público, é horário público. Ou seja, eu consigo... E o homem não presta. Você sabe, mas mesmo assim vai comer com ele. É assim... O homem te convence, te convence de que vai te oferecer um mambo. Com o teu dinheiro, estúpida, com o teu dinheiro, te entra na mente, te dorme, sem preservativo. O que é que acontece nove meses depois? Estás puan, vais dar luz a o quê? Outro marimbondo! Outra vez a mesma história! É fractal! É fractal! É fractal! É fractal! É fractal! Não, mas eu não consigo... Come on, men! Mas aqui eu não consigo... Fechem as pernas! Não conseguem! Não conseguem fechar as pernas! 24 horas! De cabindo ao cunene, eu vos desafio vocês todas! Você vai ter um estilho com as damas, meu Deus! De cabindo ao cunene! Abra as pernas, abre as pernas! Tem ejaculação precoce! Exatamente! Mas vai insistir, abre as pernas! Essa parte eu consigo estar contigo! Eu consigo estar contigo! Boa, boa! Muito obrigado! Muito obrigado! Não é irresponsável, espada! Mas vê, isso aconteceu! Primeiro, foi na década de 90! Eu sei que às vezes quando falo parece que eu sou bem mais vilão! Eu acho simplesmente que eu, quando miúdo, eu já tive propriocepção! Ok! Que é a noção de si, tipo, no espaço! Ok! Eu era miúdo e eu já conseguia fazer mesmo leituras e eu catalogava, mesmo sem querer! E eu consigo mais ou menos dizer algumas coisas com alguma precisão e até podem ir pesquisar e vão ver o que eu estou a dizer com... Estou certo! Estou certo! O ano em que de facto começou abertamente... A corrupção! Estamos a falar das nossas irmãs! Das nossas irmãs! A corrupção das irmãs é mesmo a década de 90! Portanto, os portugueses não corromperam as nossas damas! É possível! Eu aí não consigo dizer! Mas estou a dizer... Já depois! Nós, os angolanos... Já no pós-guerra! Já, pós-guerra! O dinheiro está-nos a fazer confusão e daí começamos a sentir que conseguimos ter tudo! Já! Ok! Começou com as novelas! Portanto, isso quer dizer que se o Savimbi não tivesse morrido, a corrupção com as nossas damas não teria acontecido, se calhar! Não consigo associar o Savimbi a isto! Por quê? Porque 2004 é quando começa, dois anos depois o Savimbi ter morrido, enquanto o Savimbi estava vivo, tu não tinhas tempo para corromper porque estavas a guerra a querer! Mas o incrível é isso! Até enquanto a guerra acontecia... Estavas a corromper! Ali estavam a acontecer muitas coisas! Ah, só que ainda não chegou ao auge! O auge é mesmo nos anos 90, 2000! Já, porque o fenômeno catorzinha surge entre 92 e 95! Catorzinha! Catorzinhas! Que eram literalmente mulheres com 14 anos que os adultos, quando consentiam, envolver-se com elas! Que grandes bandidos! Sim, e ficou um mambo normal! Eu quando vos falo que esses quatro são bandidos há boi de tempo, vocês é que me falam mal, já há boi de tempo, que andam a arrebentar nossas irmãs! Começou ali, sim! Era o tempo que chamavam a polícia de 3,500, era esse! Oh! Que andavam três, depois ficaram chateados e começaram a andar dois! Opine o pouco! Opine o pouco! E agora andam dois para quê? Para não errar no preço! Ah! Nice! Agora, por que que eu falo de 94? Yeah! Porque é de 2004! Em 2004, eu, 2004, 2005, eu já era professor! Ok! E aí, por acaso, vou falar que em nome de um colégio, alguém aí nessa sala, vai ficar assim, cheio! Colégio assim, mano! Fala já! Faz já cheio, não? Cheio! Toma likes! Há 20 anos tu já eras professor! Já, já! Desgraçado há tanto tempo! Não, não, não! Eu sou professor, mas agora quero algo melhor para a minha vida! E o que que é? Humorista! Há uma das que gostam de pobreza! Já vê! Aconteceu um mambo, que eu depois percebi que era um modus operandi naquele tempo! Ok! Estávamos pausados com uns colegas, né? Andar numa banda, pausados não, estávamos a andar, e de repente, para um... Cota com o Ruca Rijo! Ok! Eu não sei se era já parado ou o quê, se já existia, mas era tipo um carro que estava a sair... Naquela altura, já! Patrol! Patrol! Anos 90, Patrol! Não, não é 90! É 2005! Ah, 2005! Patrol! Patrol! Não era Patrol! Eu só sei... Eu acho que já era Prado! Ok! O primeiro Prado! O primeiro, né? Já! Que ele fez confusão! Não, não era... Não, o Pajero não é Toyota! Não, amigo! Eu lembro que era Toyota, era um mamba assim, fresh mesmo, está sabendo? Ok, já, já, então era Prado! Ele para e dá o toque a uma brada, que foi para essa... Esse senhor é professor, foi professor da universidade desse gajo que era meu colega lá no colégio. Ok! Como é? Ah, tudo bem! Epa! Foi se conversando, pá, 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 pá! E depois, ele decide dar-nos boleia! É, vos levou para a quinta! Tens que veram bem, pá, anúncio já trabalhei, mano! Estou tranquilo! É, pá, já, estamos a andar... Orlando, diz-se uma coisa, se essa conversa vai acabar, tu a chupar as pilas, avisa já! Já, está fingindo, já, está fingindo! Não, porque, porra, eu estou cansado dessa conversa, está a ver? Já sabemos, é mau hálito, bom... Diz lá! Pô, é pá, está-se bem, está-se bem, está-se bem, se bem que o pessoal não entendeu a piada, tens que repetir, vou ajudar! Não, porra, essa foda! Foda-se! Vé, estamos a bazar, pá, pá, pá! De repente, uma jovem, inocentíssima... Na rua... Bué, gostosa! Inocente! Daquelas que hoje já são influências, sabe, mas naquele tempo era só uma jovem! Não vou te mentir, se era gostosa há 20 anos, hoje já morreu! Já morreu! Não, não, sustentabilidade aqui não tem como, calma lá! Há 20 anos, uma gaja que era... Há 20 anos, hoje, ela deve ter duas filhas para ir! Até um... Não, se esta realmente jogou no olhão, eu acho que deve ser colega da Beatriz Franco! Deve ter aberto lojas e tudo! A abertura de lojas, cheio! Franchising! Franchising! Não, porque quando a gente abriu lojas naquela altura... É, vocês têm... Isso é inveja! É inveja! Vocês não são do Bungle! É inveja! Não, ela não é do Bungle! É inveja! Não é sobre a Beatriz, é sobre a moça! É o público do Bungle! Ok, sim! Vê! A moça está andando às calmas! Uhum! E de repente... Ele já tinha feito uma curva qualquer quando viu a moça no outro lado! Voltou! Voltou! É, sai, 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 sai! Entrou lá para as faixas onde ela estava e daí nas calmas e tal... Assim! Não é tipo alguém que vai indicar... Tudo bem! Ela, sim, disse, tudo bem! Onde é que vives? Não, vivo aqui e sei lá o que mais... Ok! Vai sair comigo... Vai sair comigo... Estás a perceber? Esse é o meu cartão de visita... Aí tem um número... Não interessa o nome... O número... Está ali... É, não tem um telefone! Pegou 300 dólares! Toma! Com 300 dólares! Isso! Tu compras um telefone... Jesus! Isto aqui... Tu... Compres uma roupa e um perfume... Vai caber... E aqui... No que sobrar... Tu ligas para mim! Foi! Quando era tipo sete horas no dia seguinte... O meu brother mandou uma mensagem... A dizer que o Cota lhe ligou e disse... Não, já papei aquela miúda! E papei ontem... Vinte e três... Eu liguei... Rápido! E é isso, mano! Uma gaja... Uma pessoa... Desculpa essa expressão... Uma gaja, né? Se calhar... Uma pessoa aqui... Nunca viu esse dinheiro... Dezessete anos... Dezoito, dezenove, mano... Não é porque caiu dez dólares... Caiu trezentos dólares... Uma só vez... Câmbio de dez... Uma altura em que tu podias comprar uma caixa de coxa... A mil e duzentos quanzas... Jesus... E tenta cair naquela altura a trinta mil quanzas... Tenta resolver o problema de um ano... Quem são aqueles putos dezessete anos que querem ficar com ela? Ninguém... Mas nada, já não são nada mesmo... Você não tem conversa a mais pra sei lá o que é... E foi... Essa injeção... Essa injeção é injeção... Então, essa é a economia do mercado... Lindo... Uma desgraça... É uma desgraça... É com profundo... Com profunda tristeza... E consternação... É que eu percebo... Que eu percebo que os incompetentes... Andam aí até hoje... Até hoje... Porque basicamente... Tu não tens rapaziada para foder... Então tu tens que vender... Alguma coisa... Porque foi isso que nós acabamos por fazer na economia do mercado... Nós acabamos por deixar de olhar para nós... Começamos a olhar para as coisas que nós tínhamos... E começamos a distribuir... E a corromper as miúdas... E as miúdas... E é isso que me dói... Até porque eu tenho muitas sobrinhas... E eu preciso de chamar a atenção a isso... Não fodam à toa... É... Pelo menos se foderem são vocês que estão a foder... Que não sejam o raio... Não, foda... Porque... Olha... Vou dizer uma coisa... Acho que das piores coisas que me podem acontecer... É de 5 em 5 anos... Quando ela ganha eleições... Mas tipo... A segunda coisa... É tipo... Há uma mulher que me liga... A sofrer por causa do homem... Dredge... Vocês não têm juízo... Porque você concorda... Você não vai chorar por causa do homem... Brada... Homem já não presta... Vocês já nos dizem isso todos os dias... Nós sabemos... Estás a nos escolher mais para quê? Mas escolheste... Estão a te fazer sofrer mesmo... Vais ficar aqui... Mas para quê? Dois dedos de testa... Mas não... Estão a usar por... É assim... Capata... O que me custa... A mim... Sinceramente... Nem é tanto... O barulho dos maus... É o silêncio dos maus... É uma frase bem bonita... Convenhamos... Não... Não... Porque... Porque... Tem uma influência muito grande na nossa economia... Para não dizer na nossa sociedade... Na nossa economia... Nós temos as cotas que vendem... Tipo... A força de trabalho no país... É maioritariamente feminina... Nós temos que ter noção disso... Né? Porque os nossos velhos vão para a rua... Vão fazer confusão... As garinas é que ficam a bombar... E depois tem ejaculação precoce... E depois tem ejaculação precoce... Porque entretanto bebem à toa... Bebem à toa... Fodem à toa... E nem aceitam... E fodem o país... E nem aceitam fazer o toco retal... Ah... Nunca... Jamais... Didinhos aqui... Só se for do Estado... Só se for do Estado... Ah... Do Estado pode ser... Epa... Epa... E se for pênis pode ser... Ei... Peraí... Peraí... Depende da minha boia de conta que leva... Vocês não sabem... Não... Não... Aqui seu rapaz... Vem cá... Meu cantor... Não... Tu já viste isso... Porque assim... Se nós partimos do princípio que a nossa sociedade tem... E tem... E se nós partimos do princípio que a nossa sociedade tem homossexuais... E tem... E se nós partimos do princípio que os deputados estão na Assembleia a representar os angolanos... Então nós temos partido do princípio que tem deputados que levam no rabo... Partindo desse princípio... Eu, deputado, o que levo no rabo... Não vou já tratar de pelo menos ter uma fábrica de papel e género... Então, o que eu estou a dizer é o seguinte... Não, porque em condições... Porra... Eu, às vezes, só imagino o mesmo... O cheiro... Porque, às vezes... Então... Na Assembleia, suposto, nós temos sempre pessoas que representem os angolanos... Se nós temos angolanos que são homossexuais... Nós temos partido do princípio que nós temos representantes dos angolanos que são homossexuais... E até aí, não parece que é um problema... O problema está quando tu és homossexual... Ou quando tu não tens... Nada contra... Mas como estás à tua volta... Os machistas... Os... Fica achando... Mate esse miúdo... E depois chega... Alô... Nunca mais te vi... Custa... A mim custa um bocado... Por quê? Porque é dupla... É só para mim... Para mim, pessoalmente... É uma dupla face, estás a ver... E uma de desses... Não pode ser meu governante... Porque ele... Nas câmaras vai-me dizer um mambo... Mas depois desliga as câmaras... Fecha-se o mambo... Fecha-se o mambo... Não convém... Nós precisamos de transparência... Se és homossexual... E és deputado... Sai do armário... Não custa nada... Não custa nada... Até porque nós temos boi de deputados... Que têm cursos de arquitetura... Construção civil... Porra, constrói uma porra de um armário... E sai... Não, quem constrói armário é arquiteto... É carpinteiro... Mas tu tens que ter bases... E tu para chegar a ser engenheiro... Tu passas pela carpintaria... Não, eu não convenceste... Me esqueço... Ok, tudo bem... És mesmo o Tiago... Mas também não é qualquer porquê que fala... O Tiago falou, não... Isso é podre... Ok... 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 Fogo... E o pessoal que está a chegar agora... Manda-lhes para a merda... Viste... Ficaste... Não, manda-lhes... Não, não... Mas peraí... 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 A que horas é que é o teu show? 19 horas... Que horas são? Não, não... Não respondas... Quem chegou atrasado? Que horas são? Não, ele estava à espera... Foda-se... Não, escuta uma cena... Não, peraí... Peraí... Imagina... Pô, estás muito nervoso... Ela até veio com a dama... Imagina ele veio com a dama... Azar... Agora ele combina com a dama... Ele combina com a dama... Vem às 14... Vem às 14... Calma, calma, calma... Às 14... Ele está à espera... Já está tese... Nós ficamos a terça à toa... Já está tese... Que horas é uma puta... 15 horas... A dama liga... E diz... Ah não, estou a chegar... Porra, já estou tese... 15 e 30... A dama liga... Diz... Ah não... Manoel Homem proibiu as motas... Faz poder, porra... Faz poder, porra... Como é? Vou bater uma... Vou bater uma... Vou bater uma... Olha... Vou dizer mais... Vou dizer mais... Vou dizer mais... Vou dizer mais... Todas as vezes... Todas... Hoje estou casado, porra... O sexo não falta lá em casa... Hoje estou... Mas todas as vezes... Todas as vezes... Que eu tive para estar com uma dama... E... Por causa de um gasto horário... Ok... É às 14... Bate 14 e 15... Não se gaste... Acabou... Pumba uma pornografia básica... Pumba uma masturbação básica... Ela liga... Às 14 e 16... Uhum... E o que é que eu lhe pergunto? Oh... Não vieste? Nem sabes o que perdeste... Não, mas... Já que tu falas aqui em cenas... Eu vou ser advogado do... Do pessoal que chegou a seguir... Por favor... Tenta... Vem... Tenta, David Mendes... A culpa é da moça... A culpa é da moça... Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? E vai dormir com ele... E vai dormir... E a mulher dele... Vai dormir com ele... Está sempre a mesma coisa... Vocês não abrem o olho... É o olho... Calma, calma, calma... Calma, calma... Não, o Ui já estava lá mesmo... E ela... Não, já estou a dizer... Vive num prédio... Eu nem sei quem é... Já estou a dizer... Vem... Eu acredito... Ih, juro... O Branda estava lá... Aqui em Angola... O único horário que a mulher não atrasa... É 14 horas... Todo outro horário... Ela vai atrasar... Eu vivi um incidente do Caraças... Esse gajo até onde nós fomos... Hoje é que é o meu padrinho... É padrinho de casamento... Mas o gajo era bem meu brada... Então estava a fazer... Pedido... Era o pedido dele... Ok... Xê... Ele fez a questão... De mandar também um brada... Que eu conheci no dia... Para nos apoiar... E nos pegar... Maneirão... 12 horas... Com a dama... Não... Eu já estou... É... Eu... Não... Já estou... Já estou pronta... Já... É só vir mesmo com o moço... Põe o carro embaixo do prédio... Já estou... O homem... Para pegar... Pedido que ia acontecer... Mais ou menos 15 horas... Vamos tentar colocar ali... Chegamos lá... O gajo me pega... Vamos lá... Olha, amor... Já estou a vir... Então... Não, não... Se eu chegar... Vou já estar a descer... Chegamos lá... Já estou aqui embaixo... Já, já estou a descer... Sem exagero... E não é porque eu gosto... Gosto tanto dela... Que eu vou falar isso, né? Duas horas... Duas horas a espera... Duas horas... Ligava... Não... Eu já estou só aqui... Estou só mexendo aqui... Se calhar eu não queria... Esse casamento... Deu? Deu certo? Deu... Não deu... Não deu certo... Primeiro o sina... Não... Você não gosta de ver os sinais... Agora... Então eu já estava lá... Eu já estava à frente... Já não podia mais muito... Agora... O tal labrada que eu vou pegar... É que está mais à minha consola... Não... As mulheres... É... Isso aqui... Tem que ter calma... Não... Ele é que está tranquilo... Está fixe... É para dar mais... Já chegou... Eu estou a olhar... Eu estava a pensar... Que era uma roupa... Que podia ter que se arrastar... Não é nada... Uma roupa bem simples... Chegou... Ali... Como é? Demorei... Eu já fiquei... Quando a cena já estava a ferver... Eu já tenho que escolher a palavra... Porque senão sai tudo... Eu já estou aposado... Então sei lá o que... Andamos... O sítio era bem distante... Quando chegamos... Já tinha acontecido aquelas... Aquelas partes que... Que realmente faziam muito sentido... Estarmos lá e testemunhar... Era já parte da dança... Mas se o homem é papai... Sei lá o que... Está mais assim... Acanhada numa banda... Sei lá o que... Amor... Não gostei muito do ambiente... Vamos embora... Jesus... Chamei um hit... Vai... Vai... Que atilado... Nesse dia... Nesse dia... Se sair bêbado e tudo daí... É para a pessoa... Aparecendo que não... O show já acabou... Tem mais algo para dizer? Mas acabou tipo... Há cinco minutos atrás... Vamos... Já acabou... Não sei o que vocês acham... É só para importar... É só para informar... Nós abrimos... Todos os dias... Às 19h... Em ponto... É sempre 19h em ponto... A ideia... Inclusivamente... É vocês saírem... Do vosso salo... Se trabalharem... E... Irem para... Virem diretamente para aqui... Para evitarem o trânsito... Agora... Como ela está a dizer que é sábado... E é muito cedo... Sim... Eu acho que tu devias dar aqui... Um show só para ela... Não... Sem estresse... Se o pessoal está tudo fixe... Nós vamos para... Dá uma dela até já vazou... Ainda tem que se... Ah é boa... E eu tenho preservativo... Oh porra... E eu dou uns corotó... Estou a passar já... Nada man... Só uma salva-palma para o Thiago man... Good... Vamos à luta!